Uma boa tarde especial para a nossa querida ex-presidenta Dilma Rousseff, completa hoje 73 anos de idade. A Dilma que lutou contra a ditadura, que fez muito pelo Brasil como nossa presidenta. E foi injustiçada por um golpe, um apelido de impeachment, impeachment sem crime. Portanto, presidenta Dilma, parabéns por todo o seu trabalho, guerreira Dilma, que nós todos amamos muito. Eu queria lembrar, falando de impeachment, que o genocida Bolsonaro tem mais de 50 pedidos de impeachment e nenhum é colocado em votação. E as denúncias são graves, além da denúncia de genocídio, de mau uso do recurso público para fazer com que cloroquina seja estocada no laboratório do Exército, enriquecendo alguns amigos. também o crime de corrupção familiar, o uso da ABIN, agência de inteligência, para cobertar o próprio filho, crime gravíssimo. Crimes também de atos antidemocráticos. Esse Jair Bolsonaro deveria responder pelo menos por um, apenas um, e ele seria caçado dos muitos crimes que cometeu. E a presidenta Dilma é que é a injustiçada nesse momento e foi feita através de um golpe. Um golpe para privilegiar os ricos, os muito ricos, para privilegiar o mercado. Falar em mercado, presidente. Hoje, a Samar, que é aquela mineradora da BHP Billington Mais Avala, que há cinco anos atrás destruiu, através do rompimento da barragem de Fundão, o Rio Doce, matou 20 pessoas e levou lama até o mar, voltou a funcionar. E sabe quantas casas foram reconstruídas em Bento Rodrigues? Duas casas da 250. Continuam lá sem nenhum morador. Também não foi reconstruído em Gesteira, Paracatu de Baixas, indenizações não foram pagas. Mas a Samarco voltou a operar para dar lucro para a Vale. É o mercado. É o mercado quem dita as normas, ao invés de ditar as normas, os atingidos. É uma vergonha para o nosso Brasil ver uma empresa dessa voltar a funcionar sem antes, no mínimo, pagar pelo que fez. Sabe quantas pessoas foram punidas, deputados e deputadas? Nenhuma. Não há ninguém preso depois de todo aquele crime cometido pela Samarco. E veio depois Brumadinho. Nós estamos com a comissão externa, porque a Vale quer agora fazer um acordo secreto com o governo de Minas, para pagar muito menos da metade do que ela deve a Minas Gerais. Eu faço aqui essa denúncia, que é o símbolo da injustiça. Injustiça com a nossa presidenta Dilma, injustiça com o povo mineiro. Tomara que o nosso povo reaja, que esse impeachment seja colocado em discussão, que esse genocida nos deixe em paz, que a vacina vingue e não a mentira da cloroquina. Que a presidenta Dilma seja finalmente absorvida pelo aquilo que ela não fez, que foi crime. Essa sim, a honrada presidenta Dilma. E meus parabéns aos atingidos pela barragem, ao MAB, que luta para fazer com que se cumpra pelo menos o ressarcimento do prejuízo que as famílias tiveram e que Minas Gerais teve. Então, estamos na comissão externa lutando para que isso aconteça e denunciando os desmandos dos poderosos. Muito obrigado, presidente. Sempre na luta. Fora Bolsonaro. Então, vamos lá.